Bom dia, oitavo ano. Nós vamos estudar filosofia. Vocês já estão com o livro na mão? Beleza. Nós vamos para o capítulo 11, tá? Vamos continuar vendo, estudando o que a gente já tinha visto na última videoaula, no capítulo 11, o que até pedi para vocês fazerem uma pesquisa, né, sobre essa questão da globalização, da mundialização, ok? E nós vamos aqui para o livro, para o capítulo 11, já estão virando as páginas aí, que eu já comecei a ler com vocês, né, o capítulo 11, sobre a mundialização, né, sobre a globalização, são assuntos da pesquisa de vocês. E olha só, página 60. Nós vamos aqui na página 60. Vou ler alguns parágrafos com vocês, para explicar um pouco mais sobre esse tema que a gente está estudando aqui no capítulo 11, que é tudo junto e misturado, mundialização e crise, tá? Olha só. Nós já vimos a página 60 até um certo ponto, que eu marquei aqui no meu livro com vocês, a história lá do menino e do pai, né, o menino perguntando o que é globalização. Eu li essa história com vocês, tá bom? Nós vamos aqui, a partir desse parágrafo, que tem essas duas palavras bem grifadas aí, que é globalização e mundialização. Então, vou ler com vocês aí. É comum o uso dos termos globalização e mundialização para definir esse atual fenômeno da internacionalização do capital. Um processo econômico que estende os princípios de economia liberal e da lógica do mercado a todo o planeta, tá? Então, é um processo econômico que envolve os países de todo o planeta, tá? A globalização e mundialização. A gente fala globalização, nós estamos falando do globo terrestre. Mundialização, nós estamos falando também do mundo, que é o globo terrestre, né? E uma coisa que ajudou muito nesse termo da globalização, mundialização, é justamente o que vem interagindo os países desde anos, décadas, centenas de anos atrás, sempre houve a primeira interação, é o comércio, né? Então, a economia sempre foi o ponto-chave para se ter uma globalização. Comerciantes de um país com outro país, comerciantes de uma região com outra região, sempre houve isso, né? Sempre houve esse tipo de comércio desde as primeiras civilizações, ok? Aqui está um termo meio difícil, por isso que eu estou falando isso para vocês. Então, assim, é comum o uso dos termos globalização e mundialização para definir esse atual fenômeno do capital internacional, do capital, o dinheiro que gira no mundo inteiro, né? Desse processo econômico, ok? Que estende os princípios da economia liberal. Quando a gente fala economia liberal, pode ser vários sentidos. É porque hoje existe um livre comércio entre as nações, entre as regiões, entre os países, até entre os continentes, ok? Lógico, sempre tem um imposto, tem algumas regras, sempre tem. Vamos ver aqui. François Chesnais, reconhecido economista francês contemporâneo, por exemplo, defende que a globalização é um processo puramente econômico, é o que eu falei para vocês, né? Puramente econômico. Enquanto a mundialização se refere aos fenômenos da sociedade, indo além das motivações econômicas. Então, esse francês, ele quis dizer assim, que a globalização tem tudo a ver com a economia, certo? Todo esse processo econômico, que já vem ocorrendo, ó, séculos e séculos. E a mundialização, ele falou assim, que tem muito mais a ver, não só com a economia, mas também, né, se refere aos fenômenos da sociedade, ok? E, indo além das motivações econômicas, outros pesquisadores tratam os dois termos de forma idêntica. Ou seja, ambos representando a expansão dos mercados financeiros, né, que é essa negociação com países do mundo inteiro, e o crescimento das transações financeiras de caráter, né, especulativo, que possibilita a centralização e a concentração do capital. É assim, nós vivemos num mundo capitalista, né? Tem alguns países, socialistas, comunistas, mas a maioria dos países do mundo são capitalistas. E quando a gente fala capital, né, é o dinheiro, né, que comanda todo esse sistema econômico aí, ok? Vamos ver o que mais tem aqui no livro de vocês. Então, assim, esse francês acha que na cabeça dele, dentro dos princípios dele, que mundialização e globalização tem uma diferença. Pensa para outros, não, que globalização e mundialização, tudo está ligado com o processo econômico, tá? De forma geral, a globalização é compreendida como um movimento de ampliação de domínio econômico, político e cultural, ocidental sobre as demais nações. No início dos anos 1980, o avanço tecnológico e científico permitiu a hegemonia do capitalismo no mundo, e, consequentemente, a articulação de negócios, investimentos e comércio entre os países, gerando a chamada aldeia global. Expressão que nomeia as relações comerciais atuais de hoje, em que todos os países estão interligados. A aldeia global, então, são todos os países interligados, principalmente economicamente. Porque a gente tem que lembrar que sempre, desde os primórdios, desde os primeiros povos, as pessoas comercializavam os produtos. Tudo começou com essa comercialização de produtos. Tudo começou. E é lógico que no que você vai vender seus produtos, você vai entrar em contato com outras pessoas da região, até de lugares bem diferentes. Aí você entra em contato com a cultura também, dessa região, das pessoas dessa região, das pessoas desse país, já que o primeiro contato sempre é econômico, quando a gente fala de globalização, certo? E é lógico que nesse contato, nessas relações econômicas de comércio com o mundo inteiro, as pessoas que comprem, as pessoas que vendem, elas se relacionam umas com as outras, mesmo sendo de países diferentes. Nessa, você também percebe que você vai reconhecendo a cultura diferente daquele que compra o seu produto. Mais ou menos assim que funciona. Então, quando a gente fala aldeia global, são essas relações comerciais entre os países. E globalização é um movimento de ampliação de domínio econômico, político e cultural. Sempre vem o econômico primeiro, na globalização. Por quê? Para você fazer negócios com outros países, é lógico que você vai entrar em contato com as pessoas, você vai conversar com as pessoas, você vai conhecer a cultura delas, assim como ela também vai conhecer a sua cultura, já que vocês estão mantendo uma relação econômica. Política, por quê? Você não pode simplesmente entrar, fazer negócios com o país, você precisa ver a política do país, o que você vai ter que fazer, se você vai ter algum imposto, se vai ter que ir de liberação para alguma coisa. Então, o que é bom entender? Que a globalização é compreendida como um movimento do domínio econômico, político e cultural. E a aldeia global são as relações comerciais atuais entre todos os países. Olha só, mas o que chama a atenção na globalização é, sobretudo, o fato do capitalismo generalizar-se em vista da falência do socialismo real, que se construiu historicamente com a crítica ao capitalismo. O mundo tornou-se capitalista. E para muitos isso foi compreendido como o ponto final do percurso histórico da humanidade. Existem países hoje socialistas, existe um ou outro país comunista, mas a maioria dos países são capitalistas. O sistema capitalismo. Ok? Vamos ver o que mais tem aqui. No contexto da mundialização do capital, do dinheiro, dos negócios, a vida econômica da sociedade assumiu o formato de uma crise contínua que atinge todas as relações sociais e econômicas. Essa é uma das faces da crise do mercado globalizado, do qual atinge o próprio ato de organizar a vida em sociedade. A solução proposta pelo capitalismo consiste na tentativa de incentivar o consumo na perspectiva da produção destrutiva, descartável, e dar conta da sua capacidade de lucrar por meio da aquisição excessiva de dinheiro. E olha só, a sociedade atual e seus indivíduos, onde a gente vive hoje, estão sob a determinação do consumismo. E é verdade. E é sob esse imperativo que o mercado tenta se reestruturar. Então, esse capítulo aqui, falando produção destrutiva, destrutiva porque ela é descartável, tá? Por causa disso que fala. Então, a solução proposta pelo capitalismo consiste na tentativa de incentivar o consumo na perspectiva de produção destrutiva, descartável, e dar conta da sua capacidade de lucrar por meio da aquisição excessiva de dinheiro. O capitalismo, o sistema capitalista, esse sistema econômico que tem aí no mundo inteiro, que é o sistema que a gente vive, é bem isso. Eles incentivam cada vez mais a compra e comprar e comprar, e aí a pessoa vai investindo, vai gastando. Então, é uma produção destrutiva, descartável, aqui fala. Porque é uma produção que as pessoas vão comprando, vão comprando daqui a pouco, não precisa mais disso, não precisa mais daquilo, aí já compra uma coisa mais moderna, mais moderna, e vai indo e não tem fim. Infelizmente, até mesmo os produtos, lógico, a gente tem produtos, assim, de alta qualidade, muito caro, mas tem produtos de qualidade média, de qualidade baixa, né? Aí estraga quando você vê se tem que comprar uma ou outra coisa. Já observaram isso? Não é como há séculos atrás, que fazia um calçado, o calçado durava quase uma vida inteira. Já repararam que não é nada disso? Mas, máquina de lavar, na época da minha avó, a máquina de lavar surgiu na época da minha avó, não quando ela era moça, né? Quando ela já era mais, assim, mais madura, mais idosa. Então, assim, nossa, porque as máquinas de lavar não acabavam nunca, era pra vida inteira. Agora, hoje em dia, as máquinas de lavar, qualquer coisa já tá dando defeitinho, qualquer coisa você já tem que tá trocando um painel. Vocês já perceberam como é que é as coisas? É bem desse jeito. Tipo assim, produção descartável, produção destrutiva, porque quem que rende? É o capitalista, aquele que comanda o comércio, comanda as empresas, certo? Vamos ver aqui. Página 61. A página 61 continua falando dessa produção destrutiva. O princípio da produção destrutiva trata da substituição constante de produtos. É o que eu falei pra vocês. Vira e mexe o produto estraga. Nossa, como assim? Já estragou, já acabou. Mas é assim que o sistema capitalista começou a funcionar. É assim. Quando o negócio, o dinheiro começou a entrar, começou a se lucrar. Pra que lucre cada vez mais. Esse é o pensamento dos capitalistas. Você já deve ter ouvido seus pais ou avós falarem que antigamente as coisas duravam mais tempo. Uma televisão, por exemplo, chegava a funcionar perfeitamente por 20 anos, sem precisar ser substituída. Atualmente, porém, os bens, que são as coisas, os produtos que a gente compra, precisam ser substituídos com facilidade, porque é importante para a manutenção do capitalismo, que as pessoas continuem consumindo. Então, eles não vão produzir nada 100% durável. Acabou. Porque o negócio do capitalista é lucrar, é ganhar dinheiro. Então, vão produzir, vão produzir. Cada vez que produz mais, vende mais, porque as pessoas compram, as propagandas incendeiam na cabeça das pessoas. Entendeu? E é assim que funciona. Então, atualmente, porém, os bens precisam ser substituídos com facilidade, tal, já falei. Se você compra um computador e ele funciona por 10 anos, por exemplo, significa que você pode passar 10 anos usando o mesmo aparelho. Para evitar que isso aconteça, o produto é fabricado de maneira que em 3 anos, por exemplo, ele deixe de funcionar e você precise comprar outro. Que beleza. É assim. O sistema capitalista é assim, porque qual é o objetivo desse sistema econômico do capitalismo? É lucrar. É o lucro. Então, tem que vender. E tem que vender bastante. E nada é durável, se a gente for pensar. As coisas acabam e tem que comprar outras. Mas é assim que está aqui no texto de vocês, na página 61. Ok? Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa aqui. Olha só, na parte da investigação. Vocês vão fazer essas atividades também depois, né? Olha só, vou ler essa trecha aqui para vocês na parte da investigação, tá? Não é difícil constatar que o mundo está cheio de possibilidades geradas pelas inovações tecnológicas e que a flexibilidade de produção estende-se por todas as dimensões da sociedade. Com a rapidez das mudanças que são impostas todos os dias pela crescente oferta, não apenas de produtos e serviços, mas também do tipo de imagem que se deseja criar para você mesmo, surge um sentimento de insegurança e uma incerteza sobre o futuro, somente atenuado pelo consumo consciente. Então, assim, a sociedade, ela apresenta certos modelos que você quer seguir, fora o consumismo, né? Tudo parece estar ao alcance de todos, sobretudo com a aproximação das pessoas, dos lugares e das culturas ligadas pelas novas tecnologias da informação. Hoje em dia, você tem contato com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, com as culturas diferentes, graças à tecnologia. Nesse contexto, a realidade se tornou relativizada. O que antes era tradicional, permanente e certo, no contato com as outras culturas, passa a ser questionado diante de outros modos de pensar e viver, ok? Então, é lógico que com toda essa mídia, com toda essa tecnologia, com tanta informação que a gente tem hoje, a realidade mudou muito, né? Desde quando começou a surgir toda essa tecnologia para séculos passados, tá? Nós vamos até aqui, na próxima aula a gente continua esse texto e dá uma lida nesse texto aí em casa, tá bom? Tchau, gente, até mais!